Oiê, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um vídeo aqui pro canal, segundo ou 14 de agosto, tô na rua já. Véspera de feriado, amanhã feriado de novo. Vocês vão me acompanhar meu dia, espero que gostem. Deixe seu joinha, me ajuda muito. Se inscreva aqui abaixo pra fazer parte da nossa família e vamos que vamos! Oiê! Gente, acabei de almoçar e eu tô presa num serviço aqui que são mais de 300 itens pra fazer uma cotação pra uma empresa que eu atendo aqui na cidade. Eu não sou vendedora, mas eu atendo só essa empresa em específico porque é no mercado eletrônico. Então, eu tô aqui presa. É conta em cima de conta. Mas, se Deus quiser, já já eu termino pra enviar pra eles e eu vou ganhar tudo. Vou ganhar todos os itens dessa cotação. Bora lá, continuar. Hello! Saí do trabalho agora, vou ali na oficina. Meu carro tá com barulho, rangindo o volante a hora que eu vou virar. Vou levar lá pra ele olhar, ele tá me esperando lá. Pra gente agendar que dia que ele arruma. Amanhã é feriado, né? Então, vamos ver. Ai, ai! Em casa, minha gente, o William da oficina acabou de me deixar aqui. Feriadinho a pé. Também não ia fazer nada, não ia sair. Ia ficar quietinha por aqui mesmo. E ia arrumar, né? O volante tava fazendo um barulho, sabe? Muito estranho. E eu troco de óleo e dou uma uma revisãozinha de seis em seis meses, sabe? Aí seis meses daria o mês que vem pra trocar o óleo, né? Mas aí agora começou a fazer esse barulho. Falei, leva e já olha tudo que tem que olhar e faz o que tem que fazer, né? Porque eu gosto de andar com o carro bonitinho, sabe? Tudo certinho. Na linha. Porque eu morro de medo. Aí ele já foi embora nele. Já fica pra lá arrumando. Quarta-feira o Marcos passa aqui pra me dar carona de manhãzinha. E a tarde pra eu vir embora eu venho caminhando. Porque é pertinho, né? Como vocês sabem. E tá tudo certo. Troquei de blusa. Vou aqui no mercado perto de casa. Vê se tem um mamão e pão. Pra mim tomar um cafezinho amanhã certo. Que é feriado, né? Então a gente come mamão no domingo e no feriado também. Tempo fechadinho, ó. Vai ficar uma chuvinha. Achei que choveu ontem. Não choveu. Vamos ver. Chove um pouquinho hoje. Hoje tá que tá, ó. Eita, eita. A pasta cozinha vai ficar no escuro. De casa tá normal. Vamos que vamos. Comprei um tomatinho. Amanhã eu quero fazer um omelete. E eu amo. Omelete de ovo, queijo e tomate. Fica gostoso demais. Ovo a mão. E eu achei aquele pão com queijo em cima. Pão baguete. Gente, é delicioso. Vou comer um agora. Tá bonito demais. Ficou pronta agora em a mesma. Pronto. Música Bora dar uma geral nesse banheiro que tá precisando muito. E eu uso detergente, esse tira limo da Azulim, que eu adoro esse produto, usei ele bastante. E vinagre, aí depois eu finalizo com cheirinho, pra ficar bem cheiroso. Ó, aí de cheirinho vai ser esse koala aqui de lavanda, e já aproveitei e peguei um saquinho pra colocar no lixinho. E aí 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 Banheiro limpo e cheiroso, graças a Deus. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto